Boala galera, beleza? Aqui quem fala o Ghibli com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com Sensei Awakening Mais um vídeo de Sensei Awakening e dessa vez pra falar sobre a dupla dinâmica, a minha nova dupla E antes era Doku e Mu e agora é Ikidivino e Mu, pra mim a melhor dupla do PVP atualmente Eu sei que vocês vão falar de várias outras, mas eu me divirto muito jogando com essa dupla E eu quero passar um pouco da experiência que eu estou tendo aí pra vocês Então já vai deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber todas as notificações E também deixa aí nos comentários a comp de vocês, faz os cavaleiros que vocês mais gostam de usar aí E vamos trocar uma ideia sobre Sensei Bom, o Ikidivino eu não preciso nem falar muito, como eu já falei no último vídeo Ele é muito, muito, muito forte Porém, ele tem diversos problemas em ficar na forma de Fênix, principalmente se você não tiver um Jamian do outro lado O Mu foi a alternativa que eu achei e que eu gosto muito de usar ela Pela sua barreira, porque além de proteger o Ikidivino por um bom tempo Ela vai absorver o dano pro Mu devolver esse dano depois O fato do Ikidivino mesmo se bater ou perder um pouco de vida com cada ataque Faz com que a barreira que você colocar no Ikidivino vai diminuir um pouco Mas esse dano também é absorvido pela barreira do Mu, tá? Então nesse sentido, eu acho que vale bastante a pena Agora, o Mu em si, principalmente porque eu voltei a usar o Mu Claro, um cavaleiro que eu já não tava usando há algum tempo Mas principalmente porque eu comecei a pegar bastante Máscara da Morte E Fireboys, ou time combo Shaka Cannon Bastante desse tipo, assim, contra Então, tipo, o Mu acabou sendo muito, muito útil Eu vou voltar a usar ele, botei ele no 80 Então ele tá me ajudando demais com as barreiras pra eu poder devolver o dano Uma das poucas coisas que tem me irritado bastante nesse jogo, ultimamente É simplesmente o fato do Máscara da Morte, cara O Máscara da Morte tá chato demais Porém, o Mu acaba dando um jeitinho nele Se sobrar só o Máscara da Morte e tiver o Mu lá O Mu pode acabar ajudando muito Finalizando aí o Máscara da Morte Pra absorver os danos lá dos seus fantasminhas Porém, seu Mu tem que tá muito bem upado E é situacional Não tô dizendo que o Mu vai ganhar todas É claro que não Mas, ele adianta muito o seu lado E isso eu posso te garantir Já que o Máscara da Morte Agora com o Livro dos Mortos Cada um que você matar O Máscara da Morte pode recuperar a vida Pode não, né? Recupera muita vida Ainda ganha os buffs de defesa lá do escudo Também ganha buffs de ataque cósmico Que acaba deixando ele muito, muito, muito forte Principalmente porque você pode matar o time inteiro E ele só vai ficar ainda mais forte Outra coisa que eu tava pensando Que vocês podem usar no Mu Eu tô usando, no caso, sabão Mas você pode usar sabão ou dente de dragão As duas são muito boas também pro Mu Acho que o dente de dragão acaba sendo um pouco melhor Porque mantém ele vivo em caso de emergência Que os caras tiverem muito dano do outro lado Não explodir em seu Mu de uma vez E fazer ele aguentar e ficar vivo aí pro próximo round Pra ele explodir Porém outra coisa que eu tô achando bastante interessante É você usar o Mu Com o Livro dos Mortos O mesmo Cosmo Que lendário que o Máscara da Morte tá usando Porque é exatamente pelo fato de Que os seus companheiros morrerem Ele recuperar a vida E ainda receber um bônus de ataque cósmico Isso pode ajudar muito o Mu a não morrer Geralmente ele é sempre o último do seu time a ficar vivo E esse Cosmo vai ajudar ele ainda mais A sobreviver no final E você poder devolver todo aquele dano Que o cara deu no seu time De volta nos personagens dele Porque o Mu vai ficar de pé Se matarem os outros do seu time O Mu vai recuperando vida, recuperando vida Recuperando vida Acumulando Se matar os cinco de uma vez Ficar só o Mu Melhor ainda Porque ele vai ficar full life Com defesa Com dano cósmico Barreira pra explodir Vai ser uma coisa de maluco Vai ser sensacional Então Eu tô gostando bastante de usar essa dupla O Iki geralmente Geralmente não, né O Iki é o meu DPS principal Ele vai triturar o outro time aí E em casos de sobrar o Máscara da Morte do cara E o Máscara da Morte dele Quiser explodir Você vai estar mais protegido usando o Mu O cara pode usar os fantasminhas Assim como você tá vendo aí nessa partida E o seu Mu Vai conseguir Segurar de boa aí O dano do Máscara da Morte Agora você tem que ter barreira de pé Porque se você não tiver Máscara da Morte Eu explode todo mundo de uma vez E sem brincar Sem nem pensar duas vezes Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E das partidas que eu trouxe aí de fundo Também já deixa nos comentários Qual a comp você tá usando Como eu falei Pra gente trocar ideia Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber suas notificações E é isso Valeu e até mais Tchau 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 Tchau